Cantei pros deuses em si Cantei pros deuses em si Para saudar minha terra E afugentar a desgraça Mandar embora a tristeza Que Jesus se expanda sobre ela Quero tocar no que sejas Que fazes a terra tão bela Nas labras a seca se esconde Que mesmo com o rio não nasce a semente Os deuses fizeram chover Porque a minha terra já estava a morrer Choveu poeira de vento De dia e noite ao relento E em dias tudo mudou O povo da terra esquecido Ficava perdido no tempo Nas labras a seca se esconde Que mesmo com o rio não nasce a semente Os deuses fizeram chover Porque a minha terra já estava a morrer De como era de esperar Com o auxílio do povo Ela renasceu Ouviram-se cantos e coros Pra deuses ambiçoar agradecer Com o auxílio do povo E morro E morro E morro E morro E morro E morro Música Cantei para os deuses em cima Para soldar minha terra E aposentar a desgraça Mandar embora a tristeza Que em jejum se expande sobre ela Quero tocar no que sabes Que faz dessa terra também Nas labras a secas se esconde Que mesmo com o rio não nasce a semente Os deuses fizeram chover Porque a minha terra já estava a morrer Choveu poeira de vento De dia e noite ao relento E em dias tudo mudou O povo da terra esquecido Ficava perdido no tempo Nas labras a secas se esconde Que mesmo com o rio não nasce a semente Os deuses fizeram chover Porque a minha terra já estava a morrer E como era de esperar Com o auxílio do povo ela renasceu Ouviram os encantos e coros Para Deus e Zambi só agradecer Música Música Se inscreva no canal.